É doce Nas ondas verdes do mar A noite que ele não veio foi Foi de tristeza pra mim Salveiro voltou sozinho Triste noite foi pra mim É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar Salveiro partiu de noite foi Madrugada não voltou O marinheiro bonito Sereia do mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar Nas ondas verdes do mar Meu bem Ele se foi afogar Fez sua cama de novo É doce morrer no mar No coro de Emanjá É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar Nas ondas verdes do mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar Nas ondas verdes do mar ülm Bouang Nas ondas verdes do mar